Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente está contando com a presença do ilustre Hilton Souza. O Hilton escreve já há quatro anos lá no Paleo Diário. Ele tem uma jornada em que ele mesmo emagreceu 15 quilos, mais ou menos, depois de um tempo com alimentação não adequada. E aí começou a fazer o blog, escreve bastante artigo lá mesmo. Tudo bem, Hilton? Tranquilo, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu gosto pouco de falar, pelo contrário. Então, assim, sempre fico muito agradecido para as pessoas que lhes dão a chance de falar até babar. Bom, então você vai poder aproveitar, Hilton, porque as perguntas são rapidinhas, mas o tempo de resposta é todo seu. Tranquilo. E para começar, a gente deu uma visão rápida sobre vocês, seus projetos. Você acha que ficou faltando falar alguma coisa sobre você, Hilton? Cara, não, é isso mesmo. Esse é o resumo em 30 segundos. Desse trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos aí. Tá certo. Bom, e para quem quiser saber mais, a gente vai deixar todos os links, como de costume, na descrição, para vocês acessarem todos os projetos do Hilton. Bom, para começar, a gente gostaria de saber como, né, quando, por que você começou a se interessar por esse negócio de saúde, alimentação, o que você comia, etc. Olha só, por volta de 2010, mais ou menos, eu estava bem acima do peso. Eu estava com 15 quilos acima do que eu estou hoje. É engraçado que se você pega pelas medidas convencionais, eu estava no meu peso dela. Eu me assomentei em 76, pesavam 76 quilos. Então, teoricamente, eu estava com 27 quilos, mas o percentual de gordura era muito alto. Tinha 7, 28% de gordura. E o que eu fiz na época, procurei uma nutricionista para tentar emagrecer, uma nutricionista convencional, eu não sabia nada sobre alimentação low-carb, alimentação, alimentação. E ela me tirou uma dieta da gaveta e me deu, né, que é a famosa dieta do isopor. Você come tudo sem gosto, tudo light, tudo diet, tudo integral, aquela tralha que a gente sabe. Eu tentei seguir e durei dois dias, mais ou menos. Você sabe de uma coisa, dane-se. Não vou fazer dieta porcaria nenhuma também. Voltei para a minha vida. E aí, coincidentemente, em 2010 mesmo, um amigo me mandou um e-mail e disse que eu tinha um link para um artigo do Arthur Devone. O Devone é um dos gurus da dieta palha de fora, além de outras coisas. Eu lia aquilo, pô, para mim, aquilo se encaixou muito bem, sabe, esse paradigma evolutivo, né, eu tendo vindo de formação em ciência exata, né, a questão do método científico fala muito forte para mim. E tudo que o cara falava achava muito sentido. Eu achei bonito. Falei, não, mas é legal, mas eu não vou fazer isso agora, não. E continuei vivendo a minha vidinha. E quando chegou em 2013, né, eu estava aí no máximo do meu peso já, em 77, quase 78 quilos. E eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Aí eu libei aquele e-mail do Aníbal de 2010, voltei nele, peguei o meu livro, relí o artigo do Devone e por algum, não me lembro como, eu fui cair no site do Marxismo, né, o Paranormal Blueprint. E foi a divisão de águas para mim. Na época eu não conhecia, por exemplo, o Óbvio Doutor Sol, porque eu não conhecia o trabalho de vocês, nem o Caio Fiori, não conhecia o Rodrigo Poderço. Então, a minha referência foi ao Marxismo, desde o famoso. Então, comecei a ler aquilo ali e a casa está caindo, né, cara? Você sabe como é que é quando a gente começa a embarcar o negócio. Fala, puta, tudo que eu sei está errado, cara. Então, eu fiz meus filhos no seguinte desafio. Falei, não, eu vou experimentar isso por 60 dias. Eu morria de medo de comer um monte de gordura. Eu vou fazer os exames de sangue e vou fazer o teste por 60 dias. Daqui a 60 dias eu faço os exames de novo. Os exames estavam normais para começando a se alterar. Apesar do peso extra, não estava tão ruim ainda não. Me incomodava mesmo, eu fiz. E fiz os exames, beleza. 60 dias depois, quando eu fui fazer a segunda bateria de exames, eu já estava pesando 8 quilos a menos. Todos os marcadores melhoraram, assim, absurdamente. Só que aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a minha família estava morrendo de medo. Perguntou o padre. Pô, você vai fazer um infarto, suas artérias vão entupir, você vai ser o fígado, ser o rim, ser o pulmão, sua unha vai encravar. Tudo que você pensar é a galera que quer empurrar para a dieta. Então, por conta disso, eu comecei a escrever o blog. Eu escrevi o blog justamente para tranquilizar a família. Então, postava artigos com embasamento científico, falando por que que eu estava escolhendo aquele caminho. E aí, à medida que os exames foram saindo, no meu primeiro ano, eu fiz os exames de dois em dois meses. Eu postava sempre os resultados dos exames que eles fizeram, fazendo um monte de gráficos, para verem que o negócio não era o bicho de sete cada vez que eles estavam pensando que era. E, a partir daí, o blog começou a tomar forma. Então, foi uma coisa totalmente impensada, vamos dizer assim. O objetivo era dar notícias minhas para a minha família, que mora no arquivo. Só que depois de um tempo, eu conheci o Dr. Sou, a gente trocou muita ideia na época, e ele começou a fazer referências dentro do blog dele para o meu. As pessoas começaram a me enxergar mais, a ver o blog, e aí é coisa que eu tomo o corpo de verdade. Então, é nesse caminho que eu vou. Comecei a investir no blog. Depois de um ano, mais ou menos, mais ou menos um ano, eu decidi o preço da nutrição. Ficou a vida uma de nada na carreira, eu já tenho computação, eu tenho 20 anos de formado. Eu voltei para a faculdade de nutrição em 2014. No momento, eu ainda não me formei, tive que ficar com a faculdade por causa de umas complicações com a gravidez do meu segundo filho, mas, um dia desse, eu vou voltar com certeza. A gente engole muito o sapo da universidade, mas acho que devagarzinho, a verdade vai se filtrando, vai surgindo. Legal, Hilton. Então, a gente sabe que você começou o blog com o projeto inicial de contar para a sua família e depois tomou proporções que você não esperava. E como que foi a aceitação da sua família com os fatos, eles lidaram bem ou ignoraram os fatos e como que é a rotina de você, numa família, num contexto familiar e social, de você ter sucesso com a dieta ou explicar ou mesmo conseguir a adesão de novas pessoas? Como que fica essa dinâmica entre o Hilton que queria seguir a dieta e as pessoas ao redor dele? No início, pelo menos dentro da minha família, foi um pouco conturbado. A minha irmã mais velha é nutricionista já, ela concordava plenamente com a redução do consumo de açúcar, do consumo de trigo, mas ela ficava brilada com o aumento do consumo de gordura, principalmente de gordura saturada. Eu sou o mais novo de cinco irmãos, então os meus quatro irmãos mais velhos para mim ficam meio assim. O meu irmão mais velho ali é diabético, então quando eu começava a falar, estava todo mundo meio que ficou. Está ao contrário do que o médico fala, isso não pode estar certo, não pode ser assim, não é desse jeito. Só que à medida que eu fui me adentrando e fui aplicando o conhecimento aí, a coisa ficou, você falou, enquanto eu falo, não tem argumento. As pessoas viram que eu emagreci, viram que os meus marcadores melhoraram e aí entra aquele ponto da adicionância comitiva. Você conseguiu manter duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. Só vê em você que funciona, vê o seu exame que melhorou, mas ainda assim eu não acredito. É estranho, você vê um fato que eu não acredito a mim. Eu vi o meu irmão perder, eu vi o que ele disser de 70%, mas mesmo assim eu não acredito no que ele está fazendo. É estranho. Por outro lado, dentro do meu ambiente de trabalho começou uma coisa, um negócio que eu tenho chato assim. Meus colegas ficavam me zoando o tempo todo. Aí quando eles saem do armário e vão dizer assim eu não vou mais comer trigo, eu não vou mais comer isso, eu não vou mais comer aquilo. Elas faziam questão de vir para a pizza, pedir um pizza e vim soprar na minha cara. Sopraram assim, come aí, come aí. Não, obrigado, valeu. E aí essa zoação ela durou, sei lá, aqueles dois meses que eu falei. Na verdade a galera virou que eu emagreci oito quilos a pouco. Ela está fazendo alguma coisa estranha ainda, alguma coisa está dando certo. Eu mostrei meus exatos em sala. Exatamente no antigo, eu cheguei, eu já falei nada. Ela me zoando, tudo melhorou. E aí, vamos falar agora. Aí nisso aí, cara, já os três ou quatro me procuraram, não, a gente quer aprender como é que faz, vamos fazer também. E aí depois foi se espalhando. Então assim, tem um colega meu que perdeu 35 quilos. Ela estava é o maior gordão. Está fininha agora. Eram várias pessoas. O meu antigo gerente tinha problemas de joelho por causa de sobrepeso, problemas de pressão também. O cara está novo. Ele até está na casa de 55, de 26 anos hoje. Aí eu vi outra pessoa. Quem olha para ele hoje e olha para conhecer o cara de joelho é que não reconhece. Ele amareceu muito. Eu não sei te falar nem quanto não, mas muito, muito. E assim foi mais um monte de gente. Aí depois de um tempo me chamaram para palestrar na empresa. Acho que assim, lá dentro foi um difusor bastante grande mesmo. Muita gente ateria por minha influência direta. Minha esposa acabou de chegar. Mas isso, então, acho que assim, quando as pessoas veem o fato acontecer, alguns até relutam. Mas acho que a grande maioria se dobra. se dobra o fato, tem que ser muito bom. Bom, E a gente sabe que você mora com a sua esposa, acabou de entrar aí, você tem dois filhos, um que nasceu mais recentemente. A gente queria saber como fica para conciliar, introduzir essa alimentação que é diferente do que para a maioria das pessoas, é uma coisa bem diferente. Como faz para conciliar isso no seu dia a dia em termos dos seus filhos e da sua esposa? Cara, olha só, assim, aqui em casa quem faz a comida sou eu, basicamente. Eu sou o cozinheiro da casa. Então, assim, as comidas que eu preparo são sempre comidas de verdade. Faça questão disso. Então, na minha casa nunca preparo macarrão ou coisas contrigues, essas coisas. Por outro lado, tanto a minha esposa quanto a minha filha, principalmente, eles não seguem a dieta rirsa. A minha esposa por opção própria, E a minha filha, porque, enquanto ela estava conhecendo o que era a comida, eu ainda não conseguia dieta rirsa. Então, quando eu adotei, em 2013, ela já tinha seus amigos. São quase quatro, na verdade. Eu tenho essa mágoa de ter perdido esse tempo, mas, ao mesmo tempo, eu também não conheci. Eu fico remoendo também. Mas, assim, dentro de casa, não faz parte. Mas, por exemplo, a minha filha, às vezes, fala para o papai, eu ia comer um escoito e chave. Eu fiquei no dilema durante muito tempo. Só que o que eu percebi? Se eu não mando, já que ela já tinha desenvolvido esse escoço, se eu não mando o escoito fechado para ela, ela ia pedir meu colega totalmente. Então, eu comecei a fazer um trabalho de redução de danos mesmo. Por exemplo, dentro da minha casa, o almoço, o jantar e o lanche são sempre comigo de verdade. Mas, quando ela vai na festinha de aniversário, deixa ela como ela quiser. Eu fico tentando contrabalancear a minha vontade de que ela faça coisas boas com a minha vontade e a minha preocupação é que ela fique traumatizada de alguma forma. Isso eu não quero de jeito nenhum. Meu pai deixava comer nada, agora eu vou comer tudo, então. Então, eu não quero que chegue nesse ponto. Então, por exemplo, para a aula, perto que eu fechei a lua, eu mando um, dois, depois que eu fechei a lua, para ela matar a vantagem dela. Eu peço aniversário, quando a gente quiser. Eu percebo que, se comer o que quiser, ela não come tanto. Eu me comparo com ela quando eu era criança. Eu nadava em Guaraná e me focava em brigar dele quando ele peça de criança. Ela não faz isso. Eu acho que, aos pouquinhos, a coisa vai se tratando. Já o meu filho mais novo, eu estou tendo a chance de comer essa direito. Ele é um bebê ainda, está comendo só papinha por enquanto. Mas papinhas são sempre comida de verdade. Então, até hoje eu não coloquei nada de macarrão, por exemplo, para quem ele nem pretende. Não sei como vai ser quando ele for para o mundo. Porque uma criança de, sei lá, dois, três, quatro anos, ela já come tudo que um adulto come, é capaz de comer, mas não tem seguimento ainda. Então, se for para a casa do vovô, da vovó, do titio, do titia, pode parecer uma vontade de comer lá e eu vou dar presente para pegar. Eu vou depender um pouco da orientação que dou para os outros, dos adultos presentes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com a orientação que eu estou tendo para a alimentação dele agora, eu acho que vai ser um caso do sucesso bacana. Vamos ver. Até porque a gente sempre tem tempo de mudar. Eu não arrependo. Não posso chamar esse arrependimento. Mas eu fico muito triste por eu não ter conhecido os sortes. Eu acho muito triste, às vezes, de ver as relações mais novas, por desinformação mesmo. Eu acho que o cara não sabe que existe outro mundo. Ele não sabe que aquilo que ele está comendo vai fazer mal. Pode não ser agora, mas vai fazer mal. Quando você fala, todo mundo responde. Você está louco. Você está louco. Paciência. Você está louco. É, com certeza. É, com certeza. Mas, se quiser a minha opinião, eu não sou pai, nem entendo nada de criança. Mas, acho que se você fazer com a base, tipo, com os seus filhos em casa, não importa o que eles comem, o que festeja de aniversário, porque isso vai ser uma porcentagem muito pequena do tempo. Vai ser bem raro. S dentre os direitos, porque você isso faz mais intestinal. Falta assim, não está isso? A pessoa qual está na senhora. Qual é a gente que está hopping? Exatamente. É, por isso que eu não fico tão preocupado. O que eu falei, eu meço por mim, cara, desde que eu entendi por gente, até eu fazer a dieta, foi antes de eu ter adotado a dieta com alho, eu já tinha melhorado a minha alimentação. Mas vamos colocar aí, dos 5 até os 18, 19, 20, só comia porcaria. Só comia porcaria, não comia vegetais nenhum, só comia pizza, hambúrguer, batata frita, refrigerante, chocolate, cerveja, muita cerveja. Aí por volta dos 20 anos eu mudei um pouco isso, comecei a praticar capoeira e aí não dava para ficar uma antena, aquele monte de cerveja, pizza com a prática da atividade, porque simplesmente não dava. Então eu passei a comer coisas saudáveis, aí eu comei saladinha, comei arroz integral, ajudou, mas não resolveu. Acabou que as grandes fontes de carboidrato, que eram chocolate, com cerveja, batata frita, macarrão, eu tirei, mas eu tropei por outras fontes de carboidrato. Entrou arroz integral, entrou arroz integral, entrou macarrão integral. Paciência. É, com certeza. Pelo menos eu pessoalmente passei a grande parte da minha vida, desde criança, sendo uma criança gordinha e não podia comer refrigerante e doce, mas comia um monte de arroz integral, macarrão integral, refrigerante diet, suco de caixinha. E é uma dúvida muito comum de quem está começando, você entender como que antes podia, agora não pode. É uma dúvida que a gente vê bastante, né? Sim. E qual dúvida que você mais vê, assim, entre quem começa a dieta palha, quem segue lá no palha diário? Cara, para as pessoas é muito difícil, primeiro, é entender que trigo e açúcar, e eu também sei a mesma coisa. Estão trying a ficar comenta e entender que eles não estão indo muito e estudando muito mais, eu tenho cuidado, mas tem cabeça de suco de saúde chegada com motives. Parece que alguns são cursos val civis, dos ruptos deisioneis, e eles sóiam crescer E a outra dúvida que surge sempre é a galera com medo de comer com duro, são os dois pilares, tá doidado e faz bem, mas não faz mal. É difícil demais que a gente não está falando, mas como assim o óleo de cárcamo não faz mal? Como assim a margarina que tem o ceguinho de amigo do coração, a televisão fala comigo e ela faz bem? Mas é meu irmão, a pessoa fala alguma coisa, mas o papel e as ondas de rádio e a inclusão aceita tudo, né cara? Pode falar qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa. Ela vem pelada pra meu presente de Natal na Páscoa. Entendendo aí? Não é verdade só porque alguém falou. A distância entre falar e fazer é muito grande. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. É impossível. Vamos pegar no melhor, pior caso. Digamos que você continue bebendo sua Coca-Cola. Se você não tem uma Coca-Cola do jeito que ela vem na matinha, ela tinha bimbo, Coca-Cola Você vai correr duas horas para cada latinha que você for, você vai comer quantas latinhas? Cinco? Seis? Você vai correr doze horas na esteira depois? Não vai, velho. Não vai. É impossível queimar as calorias todas, as que você comeu extra, só malhando. E aí quando você fala de malhando não, isso tudo dá tilt. Agora eu filmei. Não, mas meu amigo corre, o meu amigo corre, ele é marido, não dá amigo nada, ele dá malhando. Ele é marido, meu amigo pedala, ele é marido. Eu falo é. E sempre que ele para de pedalar, de correr, de nadar, ele morre, não é? É. Por exemplo, se você está ficando magro lá para o seu exercício, está errado. Não é nada. Porque não importa o mundo que consegue malhar 15 horas por semana, 20 horas por semana. Isso já é um problema. E depois, malhar 20 horas por semana não é o estado normal dos feijos do homem. Não é nada. Não é nada. Não é nada. É verdade. É porque eu acho que está tão enraizado nas pessoas do paradigma das calorias que se você pode comer mais lixo se você tiver um gasto calórico, e ela não pensa que se ela correr 12 horas, igual nesse exemplo, o que vai acontecer depois das 12 horas ela vai estar morrendo de fome e não vai levantar do sofá por 3 dias, que ela vai estar exausta. Então, também tem os mecanismos de regulação nossos para gastar menos calorias quando a gente gastou muito e para comer mais quando a gente gastou muito. Não dá para enganar a natureza. A gente vai compensar rелю pela terra com a mulher aiversary e comer mais calorias. É surtout que você qualquer coisa tem que aumentar o áudio. Olha só como總órios, quando a gente é muito simples, sontando mais r.'' E a gente tem mais نے que além do muito, são os irmãos que você барreão. Você não precisa falar mal a Mikey. O rolling iso é muito AL cette girl, que eu salve mais bacione. A questão é que para repor o seu glicogênio, ele precisa queimar gordura. Aí a coisa muda de figura. Então é porque o cara puxa ferro pesado, não faz aeróbico e emagrece. Por isso. Se ele puxar ferro, você vai estar queimando o glicogênio muscular. Para repor isso aí, você vai ter que acessar o glicogênio. Por isso que o exercício intervalo de alta, o treino intervalo é o resultado de concentração de concentração. E esse tipo de conhecimento não se filtra para as pessoas para o leio. Porque a academia deve passar. Conhecimento dentro da academia, as pessoas não aprendem isso. E para mais graças a Deus diz que é um conhecimento que está nos livros, mas por algum motivo não é ensinado. Ou se ensina de passagem. Aí tudo do corpo de um glic百合on. Por exemplo, sabe-se que para você conseguir sintetizar triglicéridos, você precisa ter glicose. E aí, quando a pessoa precisa de glicerol, o glicerol é meio molécula de gordura. Porra, velho! O negócio não é feito gordura. Até levar-se o graxo, mas sem glicose, não vai. O glicerol precisa de glicerol. O glicerol é meio molécula de gordura. Se não tem glicerol mudando, não vai ter glicerol. Então, tem a primeira coisa que cai quando você faz a dieta, o aumento de carboidrato. O glicerol diz quem? É o meu, que é o 70%. Então, como assim você come esse monte de picanha e bacon que você precisaria de 35? É, 35 não é? 35 não é? É, 35 não é? A gente está a 35 estados há 3 anos, não fome. Então, dentre essas dúvidas, e acho que você tocou em pontos bem importantes, que são vários pontos que as pessoas têm que internalizar para ter sucesso na dieta, mas se você pudesse resumir em um conselho para quem está começando a dieta e quer ter sucesso, qual seria esse conselho? Cara, acho que o conselho maior é estúdio. Estúdio. Porque você vai ser bombardeado o tempo todo pelas informações que estão circulando no mundo. E o que está circulando no mundo, na sua grande maioria, é conhecimento profissional. É conhecimento de 40, 50 anos atrás. É que a pirâmide profissional funciona. Para emagrecer tem que reduzir as calorias. O que está alunos? A hierboa e a equipe do bios, são os preços da doença. E também a equipe do comselho, que é uma equipe. Com a equipe do rio e a equipe. E esta equipe é uma equipe do rio. É possível dizer que a gente tem que reduzir as calorias, não tá? Mas isso é necessário ter sucesso. Para a gente ter mais dúvida e a gente, por exemplo, não tem porque isso tem que se ter mais dúvidas. que a gente vem aqui, qual que é a influência, a alta de insulina que a gente tem. Você não precisa ser expert, não tem que ter a médica e nutricionista, você tem que saber como é que a coisa funciona. Entender o que é um caracolidato e onde eles estão presentes, daí você se liberta da questão de ficar escolhendo a comida e de fazer escolhas erradas, principalmente para você saber o que você pode comer. Não tem muito jeito, tem que ler, ou pelo menos assistir podcasts, assistir vídeos, é aprender com quem sabe. Bom, nesse contexto de alimentação pale e comida de verdade, desde que você começou isso, até mesmo durante a faculdade de nutrição, ou mesmo no blog, no Paleo Diário, qual que você acha que é a maior dificuldade que você viveu e qual que seria a maior alegria que você viveu? Cara, a maior dificuldade, deixa eu pensar. Eu tenho uma característica, desde que eu não entendo, para mim nunca foi um sofrimento muito grande mudar a minha dieta. Então, a partir do momento que eu entendi aquilo que me fazia mal, para mim foi fácil largar. Então, por exemplo, eu não senti falta do açúcar, eu não senti falta do macarrão, nem do pão. Realmente, desde o dia zero. Eu nunca tive essas compulsões para comer esse tipo de coisa. Eu entendo que, se eu comer, eu provavelmente vou escorregar muito. Mas, ainda assim, a compulsão não me ataca. Eu acho que talvez tenha sido difícil para mim no início, depois eu acabei remediando, porque nos meus primeiros, sei lá, seis, sete meses, como eu seguia muito o marxista, onde a gente quebra o físico e o Loro coordenam, eu, por exemplo, deixei de comer tubérculos, por um tempo. Batata inglesa eu fiquei muito tempo sem comer. Batata inglesa, eu adoro batata inglesa. Eu adoro batata inglesa. É claro que hoje em dia eu não como mais nem perto da quantidade que eu comia antes. Mas, eu gosto. Outra coisa que me doeu um pouco também, não foi tanto, eu achei que se doer muito mais, foi abandonar a cerveja. Desde que eu aprendi a beber, eu sempre fui um grande bebedor. Chegou num tempo que meu peso estacionou. Eu fazia a dieta direitinho e eu comecei a analisar onde estavam as minhas grandes fontes de carboidrato. Estava sobrando cerveja. Eu já tinha cortado trigo, tinha cortado pão, cortado macarrão, a cerveja estava lá. Eu falei, não, vamos fazer uma diferença. Eu vou ficar um tempo sem tomar cerveja, vou passar o tamadinho, passar a bebida desse lado. E, por incrível que pareça, não doeu tanto. Não doeu nada, talvez. A decisão de parar foi muito mais difícil do que o ato de parar. Já posso dizer, já tenho três anos que eu não tomo cerveja e não sinto mais falta. Não sinto mais falta mesmo. Temo de alegria. É claro que se eu desculpa você chamar da adolescência, de para a adolescência, de uma adolescência, E mesmo se eu não tivesse perdido nenhum drama de peso, cara, ainda assim eu teria feito a mudança. Porque a quantidade de outras coisas que mudou, o fato de nunca mais ter tido a azia. Até começar a dia de trabalho eu tinha azia todo dia. Todo dia. Eu chegava em casa, às vezes comia no lanche da tarde com um pão de queijo, comia um açaí, com um granola. Chegava em casa à noite, arroz com feijão, carne e salada. Cara, batata. Comia isso, começava a ter azia. E desde que eu mudei alimentação, cara, a partir do dia zero, nunca mais eu tive azia. Só isso aí já foi um salto enorme na minha vida. Mas além disso, nunca mais eu tive acne. Nunca mais exagero. Mas são muito, 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 muito raras aparecerem espinhas no meu rosto. O que mais? Os meus cotovelos eram sempre ensecados. Sumiu também aquela casca e desapareceu. Os meus pés rachavam muito. Também pararam de rachar. Nunca mais tive sinal disso. Eu fui diagnosticado com fibromialgia em 2002. Em 2002 e 2013, comecei a fazer dieta, eu tratava fibromialgia com relaxante muscular. Um relaxante leve. Mas era um relaxante muscular. E isso sempre me deixava meio groga. Sempre. Eu sempre percebi isso. Meu desempenho, por exemplo, na capoeira caí para não tomar algum remédio. Eu não tomava sempre. Sempre tinha que ir e eu tomava. E o que eu percebi? A minha fibromialgia não sumiu. Ela não desapareceu. Mas ela melhorou muito. Muito, 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 muito. Agora eu posso se encontrar nos dedos, às vezes, do tipo 15. De 2013 para cá. Só isso aí já teria compensado tudo. Só esse fato. Eu acho que isso. Para mim foi isso. Essa foi a final das alegrias. Legal. Acho que foi uma boa introdução para o pessoal conhecer você. A gente recomenda que todo mundo confira o Palio Diário. E antes de você passar aqui todos os seus links, mídias sociais, tanto o seu Palio Diário, qualquer projeto que você prefira, qual pergunta que você sente que faltou a gente fazer ou que você gostaria de responder? Isso é, um momento para você deixar a mensagem que você quiser agora para quem está ouvindo a gente e deseja ter sucesso nesse estilo de vida. Cara, eu acho que a mensagem que eu gosto sempre de deixar para as pessoas é você se dar o benefício da dúvida. Porque assim, tem aquela coisa, você está ouvindo, desde que você se entende por gente, que cultura faz mal, que tem que reduzir calorias, que carboidrato é gostoso e faz bem, que aveia é bom para o seu intestino, que frigo integral é bom e que você tem que correr na esteira, hora por dia, todo dia da sua vida. E ao mesmo tempo, as pessoas têm feito cada vez mais isso. Só que não está funcionando. As pessoas são cada vez mais obesas. O volume de gente que vai preparar na academia aumentou, exponencialmente, da década de setembro para a cama. A ideia é isso. A sabedoria é como eu estava te falando esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, você percebe que isso não dá certo. Seu coração, na sua barriga, às vezes, você sente que não está dando certo. Eu corro, 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 corro e a minha barriga continua em morro. E aí você vê um outro grupo de pessoas que estão indo à contramão da coisa, falando caramba. Não é assim, a ciência entendeu errado, a ciência está sendo revista, isso é muito importante. Não é, a gente está tirando da nossa cabeça, não é o eu que estou falando. É um laboratório de pesquisa gigante. Tudo bem que ele é um falando contra, não é só um, mas que seja, são vários falando contra muitos mais. Mas o resultado está valente. Enquanto o fato é um termo mesmo, é o que eu falei antes. E eu, na minha cabeça, tudo bem que eu fui formado em ciências árvores do Monagro. Vou dar opinião quando eu vejo um fato que contraria claramente com provas àquilo que eu acredito. Não, velho, é você ter a humildade e falar, eu estou errado. Vou mudar de opinião. Perfeito, acho que a gente também acredita muito nisso. Nossa função aqui é realmente deixar essa pulga atrás da orelha das pessoas para elas mesmo pesquisarem cada vez mais, poderem discutir com seus respectivos profissionais da saúde e, se for o caso, procurar outros profissionais para indicar o melhor para elas, sempre pesquisando o máximo que der. Bom, e para finalizar, deixa seus contatos, mídias sociais, o seu manual. Fala um pouquinho no manual pessoal também, que eu acho que é interessante. Então, como o meu blog cresceu muito, hoje eu tenho meio milhão de acessos mensais, você coloca uma enxurrada de e-mail todo dia, um monte de gente querendo saber coisas, perguntando, perguntando. E eu decidi, com o tempo, compilar isso aí, compilar o conhecimento que eu tinha, é um manual que ajudasse as pessoas a terem menos dúvidas, a se iniciarem na jornada. Então, assim, esse manual é composto, são quatro livros que vão destrinchar aí teoria e prática para uma pessoa que quer se adentrar na dieta quália. Mais dois diagramas, são diagramas que você pode imprimir, tamanho grande, cola na geladeira, cola na parrete. Os diagramas eles vão te ensinar basicamente quais alimentos você deve escolher para ter uma alimentação bacana. E tem um segundo diagrama que ele te ensina, enquanto você não tem isso no seu coração, o que eu posso comer e o que eu não posso comer, ele vai te guiar com uma série de perguntas. Ah, o tal alimento é assim? Sim ou não? Respondendo perguntas do tipo sim ou não, até ele vai te falar se esse alimento cabe em uma dieta quália ou não. E ele decidiu te comer ou não, cabe a você. Então, são esses quatro livros, são esses dois diagramas e uma palestra que eu fiz em 2015. É uma palestra de mais ou menos três horas, onde, de novo, eu te estrincho, eu lido. Então, para quem não gosta muito de ler, quer entender como é que a coisa funciona por baixo do capô do carma, entender como é que o motor da dieta quália, o que faz a gente ganhar saúde, perder peso, está lá nessa palestra também. Vocês podem deixar o link aí, para se interessar. Pelo manual. Isso, meus contatos no Instagram. Eu sou o Palio Diário mesmo, sem acento. E o meu blog é o www.paliodiario.com. Estou lá, eu tento publicar artigos três vezes por semana, incluindo artigos, meus próprios artigos, artigos de convidados, artigos que eu traduzo de fontes, eu confio. E casos de sucesso, no dia do que o tempo passou, as pessoas foram começando a me retornar nas informações que eu passava para elas sobre formas de depoimento. Isso é muito bacana. Você pensa, uma pessoa vai, vai crescer cinquenta quilos sem fazer cirurgia e sem tomar remédio. É muito gratificante você ver uma presidência. É mesmo. É um quarto real que a gente consegue fazer na vida das pessoas. É o que faz o trabalho continuar, não é o que dá vontade de fazer a coisa acontecer todo dia. Falou tudo, Hilton. E é isso que motiva a gente a escrever também e a fazer entrevistas como essa que a gente está acabando agora, para as pessoas terem mais acesso a mais fontes boas de informação. Então, a gente queria agradecer aqui pelo seu tempo e pela presença aqui no podcast. E a gente tem certeza que o pessoal gostou bastante e vai pedir uma segunda rodada com mais perguntas mais específicas, agora que eles já conhecem você. Estou sempre à disposição. Eu adoro falar mesmo. Se deixar, eu vou falar até amanhã. Então, assim, precisando de que eu venho de novo, é só chamar. Então, aí, quantas coisas são sempre. Perfeito. Obrigadão. Então, Moçado, um grande abraço para vocês. Um grande abraço para você, Hilton, e para todo mundo que ouviu a gente. A gente se vê no próximo episódio do podcast. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí O que você vai trazer